...de máquina zoom, dando continuidade à parte de rolamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre as expressões das cartas. A gente falou sobre tipos, e agora a gente vai falar sobre as forças que são aplicadas em cada rolamento. Bom, na aula passada a gente falou das cartas, e tinha um valorzinho Xer, Y0 aqui, ok? Ok? Só que aí, agora, a gente vai trabalhar com a questão de qual é esse valor X0, Y0, de acordo com cada tipo de rolamento. Tá? Se eu estou tentando olhar o livro aqui, para a gente consertar isso aqui, que esses dois aços aqui é um erro do livro anterior, a gente precisa corrigir isso para o livro atual. Tá? Aqui tem uma coisa de menor e maior. Mas, enfim. Então, para rolamentos fixos de esfera de uma ou duas carreiras, PO é igual a FR, ou PO é igual a 0,6 FR, mais 0,5 FA. Tá? Só preciso confirmar essa informação na biblioteca virtual, que não está abrindo no momento. Mas, enfim, depois a gente confirma essa informação. Ok? E aqui vai para vários tipos de... Vários tipos de enrolamentos, né? Aqui tem as medidas de montagem. Os anéis de enrolamento, eles são... Eles só podem se assentar no eixo, no furo e na caixa. No furo da caixa e nas superfícies laterais. Eles não devem encostar nos raios de arredondamento. Consequentemente, o maior raio da peça deve ser menor que a menor dimensão do canto do rolamento dos esferos. A altura de encosto lateral deve ser tal que, mesmo com a medida de RS da dimensão do canto, do rolamento, ainda haja uma superfície de encosto suficiente. Na tabela seguinte, são indicados valores máximos de RG e mínimos a altura de encosto H, de acordo com o rolamento. Ok? Então, aqui são a tabela de valores que a gente pode utilizar em dimensionamento. Qual é a carga dinâmica equivalente? Rolamentos fixos de uma carreira de esfera. você tem XFR mais YFA, tá? Com X e Y, você vai pegar aqueles valores. Beleza? E aí você pega o FA sobre C0, joga aqui. E o E, joga aqui, né? Se esse valor for menor que o E, aí você pega o valor de X e Y e 0 aqui, como é o valor. Se for maior que o E, você vai usar esses valores aqui, tá? Então, é sempre aplicando esse rolamento. Folga normal, folga C3 e folga C4. Um para cada tipo de folga. Rolamento de contato angular de esferas. Mesma coisa. P é igual a FR para FA sobre FR menor que E. E P é igual a 0.44FR mais YFA para FA sobre FR maior que E. E aqui você tem o F como calcular, né? Devido ao primeiro plano de contato da relação. Número de rolamentos é o I. FC, folga indicado em diagrama. E o FA, você tem ele, né? Ele é dado. E a capacidade de contato do rolamento. Aí você vai fazer essa pontinha e vai chegar nesse valor. E aí, dependendo desse valor e do E, você vai determinar. Né? Esse valor você calcula para determinar o E. Determinando o E, você vai, se ele for menor, se esse valor for menor que o E, vai usar esse aqui. Se for maior, vai usar esse aqui. Ok? E assim vale para tudo, tá? Isso aqui é para rolamentos FG. Aqui é para rolamentos exposições O ou X. Mesma coisa. Tá? E aí você vai sempre aplicando essas tabelas. Não tem segredo nenhum. Aplica as tabelas e carta para dentro. Tá vendo? E aí, para cada rolamento, tem um tipo de tabela diferente. Beleza? Para cada rolamento, tem um tipo de tabela diferente. É bem assim. Receita de bolo mesmo. Tá vendo? Cada rolamento, você procura ele no livro. Aqui nos slides, no caso. E vai aplicar de acordo com o tipo de rolamento diferente. Não tem segredo. Aí vai mudando valores, né? Rolamentos parafusos, rolamentos parafusos. O ângulo de 25, o ângulo de 15. Entendeu? Sempre olha aqui a função que você quer. Rolamento de rolos cilíndricos, de rolos cônicos. É muito igual. Não tem muito segredo. Não tem o que ficar lendo aqui muito, porque sim. É bem parecido, entendeu? O que a gente pode fazer é resolver um exercício juntos aqui, para ver como vai ser. Beleza? Resolver um exercíciozinho. Para ver de qual é o exercício. Tá? Beleza, Arthur? Beleza. Vamos tentar resolver esse exercício aqui, para a gente poder entender de acordo com o que a gente quer fazer. Abriu aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Rolamentos. O livro finalmente abriu. Sobe o nosso livro aqui, só um centinho. E aí Eu vou mudar um pouco, só fazendo esse esquema aqui rapidinho. Só para a gente fazer um que tenha mais base, para ficar melhor para a gente. Deixa eu só abrir o Pint aqui. Esse aqui eu vou deixar como exercício mesmo, porque ele é mais fácil de fazer um mais complexo, porque aí a gente consegue ter uma base melhor. Parece esse exercício aqui, no lugar desse. Eu acho que ele vai ser mais proveitoso para a gente. Esse resolvido aqui. Beleza? Deixa eu ir para cá, antes do 1. Deixa eu dar um dos slides então, os necessários. E aí Eu vou fazer esse aqui, ok? O rolamento fixo de uma carreira de esferas, indicado na figura, funcionará submetido a uma ação de uma carga radial de 6 kN, atuando com uma rotação de 450 RPM. Está vendo? Fixo de uma carreira de espera, ele está representado aqui. E ele vai atuar com uma carga radial, ou seja, no sentido do raio, de 6 kN. Rotação de 450 RPM, diâmetro é 45 milímetros, temperatura 80 graus, viscosidade a 40 graus é 200 centímetros. Ele quer que você dimensione o rolamento, a vida útil, supõe uma probabilidade de falha de 5% e um campo de atuação na faixa 2. Ok? Falha de 5%, faixa 2. Beleza? Para o diâmetro de 45 milímetros, encontra-se no catálogo os seguintes rolamentos. Deixa eu colocar aqui os rolamentos que se encontram no catálogo. Só um instantinho, porque esse aqui também tem que ser informado para... Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Funcionou. Deixa eu jogar aqui pra cá rapidinho. Esses são os rolamentos do catálogo, né? Deixa eu jogar aqui pro exercício. Só pra gente poder... Esses aqui são os rolamentos do catálogo, ok? Eu sempre vou dar essa informação pra vocês. É porque sem ela, a gente não consegue fazer o exercício. Então, de acordo com o catálogo... Quer cortar isso aqui? É... E... Por assim? E... Eu vou até colocar aqui para não, porque isso aqui já é o começo da resposta. Tem a resposta aqui, mas eu não quero só ler a resposta, eu quero resolver ela de novo, entendeu? Com vocês, que aí fica melhor para a gente poder fixar o conteúdo. Beleza? Então esse aqui é o exercício, aqui é o começo da resposta. Então no catálogo nós temos o quê? Nós temos esse tipo de rolamento, tá? Diâmetro interno é 45 e o externo são esses diâmetros aqui. Nós vamos começar o dimensionamento, a partir daqui. Bom, primeiro eu tenho que pensar no meu fator de esforços dinâmicos, né? Fator de esforços dinâmicos. Bom, o fator de esforços dinâmicos, ele está na tabela 11.14. Eu vou até tentar abrir aqui o slide da aula passada, né? Vou botar nessa aula, deixa eu ver. É, está na aula passada. Vamos lá, vou botar na aula passada, só que ficar bem por dentro mesmo, para ver elementos de máquinas. Deixa eu abrir os slides das aulas interiores. 11 e 12. Eu acho que está entre 12 aqui, deixa eu abrir para a gente ver. Fazer aí com bastante calma, para ficar bem passo a passo mesmo, para ficar bem legal. Então essa aqui foi a primeira parte, quando a gente começou falando de rolamentos, né? Essa aqui foi só a primeira parte mesmo. Não está aqui não. Então, vou olhar na aula 13. Nem girei o PDF ainda, não está gerado. Bom, na aula 13, olha o que nós tínhamos. Eu falo de mencionamento, agora eu tenho que pensar primeiro o esforço dinâmico, né? E aí, o que acontece? As tabelinhas... Trouxe aqui as tabelinhas de esforço dinâmico. Só ver aqui. Só um instantinho. Não está aqui mesmo, não. Pode, não está? Está aqui, eu posso girar. Tabela de redutores. Não, aqui foi só a disposição mesmo, tipo construtivo. E nessa aqui... A gente falou... Calma aí. Bom, deixa eu encontrar aqui. Acho que está no livro essa tabela mesmo, nas minhas slides. Deixa eu ver aqui se eu acho um livro. O livro atualizou e eu fiz as slides com base nos antigos, aí acaba que... Nossa, está muito lento, o computador está travando toda hora. Então, eu vou deixar aqui. Só um instantinho. Achei a tabela aqui. Aqui no livro, nós temos essa tabela aqui, a tabela de terminação de tamanho de rolamentos, que tem o fator FL para essas condições de cá. Eu vou até depois fazer um PDF do Alphys Correias das tabelas de rolamento para vocês também, para vocês não ficarem desassistidos. E aí, o que ele fala no exercício? Ele fala no exercício que nós temos um redutor. Nós temos um, só um instantinho, um redutor. Cadê ele? Não sei o que a gente está fazendo. Ele fala que é um redutor. Um rolamento fixo indicado no redutor da figura. Então, eu tenho que procurar um redutor nessa tabela aqui, ok? E aí eu vou procurar motor de combustão interna, veículos automotores, veículos ferroviários. Ele fala alguma coisa da aplicação? Então, eu vou falar que é um redutor. Só. Não fala. Então, tem que procurar. Não tem jeito. É redutor mesmo que eu vou procurar na minha tabela. Locomotivas e tal. Não é o que eu quero. Como eu estou gravando toda hora, é difícil. É. Travou o computador aqui. Ó, máquinas agrícolas, construção naval, ainda nada de redutor, ele não fala mesmo de aplicação, só fala que é um rolamento do redutor, a gente vai ter que trabalhar quase nisso, não tem ainda. Motores elétricos, laminadores, máquinas ferramentas, fusos de tônus, caixa de engrenagens, prensas, fusos frezadores, rolamento de engenho de serra, redutores universais, fator FL se alcançar 2 a 3, ok? Então essa é a primeira informação que nós vamos ter, né? Essa é a primeira informação que a gente vai ter, que vai ser útil para a gente fazer o nosso dimensionamento, tá? Então vamos voltar para o slide. Então essa é a primeira informação que a gente tem, redutores, o seu redutor, você tem um fator, um fator FL entre 2 e 3, por ser tratado de redutor, ok? E aí vamos agora dar prosseguimento ao o meu dimensionamento, então redutor, fator FL 2 a 3, e aí quando eu tenho uma situação dessa, eu geralmente eu fixo o menor fator, né? Para dar início aos cálculos. Então eu vou fixar o 2, ok? Então eu vou colocar que o meu fator L é igual a 2, beleza? O fator de rotação, ele depende só da rotação. É uma tabelinha também que nós temos no livro, tá? Essa tabelinha é... Eu vou abrir ela aqui para vocês, eu tenho que fazer essa tabela, mandar essa tabela para vocês também. Depende somente da rotação. É... Cadê a tabela? Ah tá, olha lá. Existe uma tabela também para valores que depende só da rotação. Então você vai pegar aqui, ó, procurar a rotação e vai pegar o fatorzinho, tá? Fator de rotação FM, que é o fator de rotação. Então qual é a rotação? Minuta menos 1, minuta menos 1 RPM, ok? Qual é essa rotação? Ele falou que a rotação nossa é 450 RPM, né? 450 RPM, né? 450 RPM. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. 450 RPM. E aí qual vai ser então o fator? O fator para 450 RPM, cadê? O fator, opa, não tem, tem 440, 460. Então eu vou tirar a média desses fatores aqui, ó. 423, 417, 0,420, tá? Média de 0,423, 417 é 420. Como se fosse uma interpolaçãozinha, beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar que esse fator, ele é N, cadê? O fN é igual a 0,420, tá? Vou colocar a tabela 11.14, essa aqui. Vou colocar entre o parênteses e o número da tabela. Por quê? Porque depois eu vou fazer a lista de tabela para vocês, né? Eu vou colocar lá para vocês as tabelinhas todas e aí vocês podem consultar a tabela, saber qual está antes de ver cada tabela. E aí, essa é a questão dos fatores fósseis. Agora, nós temos a questão da capacidade de carga dinâmica, tá? A carga dinâmica, não existe carga oficial. Existe, é claro, que só existe, não existe carga oficial. Só tem carga radial, tá vendo? Se não tem carga, só tem carga radial, então qual é a carga P? A carga P é igual à força radial, que é igual à carga radial que foi dada, né? Que é 6 kN. 6 kN, beleza? Esse é o primeiro ponto. Depois, eu tenho que ver o cálculo da minha capacidade de carga dinâmica, tá? Eu sei que o meu C, isso aí é uma formulazinha que nós vimos, é igual à carga P vezes o fator L, dividido pelo fator N. Isso é igual a 6 vezes FL2, dividido por 0,42, dá 28,5 kN. 28,5 kN, beleza? Esse é o fator, é o C, né? E aí o que ele vai fazer? Já vai comparar essa informação que a gente achou com essa tabela, né? Por quê? Qual é o rolamento dentro dessa tabela que tem um C próximo a esse? Lógico que superior. Eu tenho aí o rolamento FA6209, que ele vai ter um C igual a 32,5. Então, isso indica o que? Que eu tenho que ter um fator, né? Indica o rolamento 6209, que tem um fator, um C igual a 32,5 kN. Já começamos por aí, beleza? E aí tem a carga de dinâmica superior e a mais próxima do valor. Então, é ele o rolamento que eu vou utilizar, tá? Agora, vou pegar os fatores de... Vou recalcular o FL. Por quê? Porque eu peguei o FL menor. Então, como eu já tenho agora uma capacidade, um C, eu tenho que recalcular o FL. Se o C é igual a PFL sobre FN, como que eu isolar? Vamos isolar o FL. FL é igual a C vezes FN. C vezes FN. Vamos ver aqui. C vezes FN dividido por P. Quem é o C? Agora, vou pegar o C que eu achei. 32,5 kN vezes FN. Fator de rotação não muda. 0,420. E vou dividir pela carga P, que é 6 kN. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,27. 2,27. É a dimensional, né? Então, o FL é 2,27. E aí, o que você pode determinar? Que esse FL encontrado, ele está dentro do intervalo previsto para redutores. ou seja, o nosso rolamento 66,6209, ele é ideal. Basicamente isso. Basicamente isso. Essa questãozinha aqui, ela é bem tranquila. bem tranquila. Tá? Vamos precisar fazer mais uma. Só dar os slides aqui. Essa aqui é bem parecida também, né? Vou até dar umas ediçãozinhas nessa imagem. de tudo isso não. Deixa eu pegar só o rolamento assim aqui. Vamos só a tabela. E essa aqui eu corto ela todinha aqui, só para poder ficar mais justinho aqui. Não preciso de tudo isso. Beleza? Vamos fazer isso aqui então. Mesma coisa. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Na construção de um tambor para cabos, utilizo no sinumacal livre um rolamento radial de rolos cilíndricos, que vai suportar uma carga radial FR é igual a 30 kV. Então assim, não tem carga oficial. Então a carga P, você já sabe que ela vai ser igual a força radial, que é igual a 30 kN. Bom, agora nós vamos fazer o que? Vamos olhar nas nossas tabelinhas. Eu acho que eu tenho as tabelas prontas. Vamos ver qual é o meu FL para tambor de cabos. Vê se nós temos algum FL para tambor de cabos aqui. Vamos ver aqui se nós temos algum FL para tambor de cabos. aqui está a nossa tabelinha. Ó, vamos ver aqui, cadê? Está na mesma tabela. Veio que automotores não é, motor de combustão interna não é, ferroviários não é, construção naval não é, máquinas agrícolas não é. Até porque a gente está falando de um... Só vou aqui... De um tambor de cabos, né? Tambor de cabos. Beleza, então aqui ó, tambor de cabos. Então, vamos seguir na procura de qual é o adequado. Máquina de construção. Tratores de esteira, rolos, também não se encaixa. Motores elétricos, siderúrgicos, máquinas e ferramentas. Tornos, furadeiras, não se encaixa ainda. Prensas. Beneficiamento de madeira. Enrolamento principal, até agora nada. Redutores, motores. Tambores para correia são exportadoras. Vamos ver se encaixa. Aqui a gente fala tambor para cabos. Vamos ver se já está para cabos. Já tem tambor para correia, né? Se não... Eu tenho tambor para correr. Beleza? Então é... Vamos continuar aqui. Spiritador, coelhinho, prensas... Opa! Correios e capos. É, não tem a tambores para capos. Então eu vou usar aquele tambor para correr, até porque se eu pesquisar aqui tambor, só vou ver se tem alguma coisa... Está bem dentro do meu computador, aí trava. Eita, cantidão, meu Deus! Eita, cantidão. Eita, cantidão. Eita, cantidão. Esse livro tem um problema sério com pesquisa. Não achou. Então vamos usar aquele valor que estava lá de tambor, para correr. Para correr mesmo. O mais próximo, tambores para correr. Força da cinta, peso da cinta, número de rotação e serviço. E o que nós tínhamos era tambor para cabos. Vamos... É, vamos usar esse para correr esse aqui. 4 a 4,5. Então, vamos colocar aqui, ó. 4 menor que o fator L, que é menor que 4,5. A partir daí, o que eu tenho que fazer? Fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Eu tenho que calcular o meu C, né? Qual é o fator de rotação? Fator de rotação. Vou olhar no livro também. Está aqui na sequência. Deixa eu ver. Está quase chegando lá. Fator de rotação. Está nessa tabela 11.16. A rotação, eu vou ter 40 RPM, né? 40 RPM. Então, vamos olhar aqui. 40. Ó. 0,941. Então, o nosso fator de rotação. 0,941. Com isso, eu determino o meu C. C é igual a... P... Vezo o fator L. Dividido por fator L. FL sobre FN. Está dando quanto aqui, ó? P. 30. KN. Vezo FL. Eu vou fixar em 4. Dividir por 0,941. 0,941. 30 vezes 4. Dividido por 0,941. Está dando 127. Então, aqui está dando 127,5 KN. Qual o volamento que eu vou escolher? Tem que pegar um acima, né? Que o C está acima. Vou pegar o volamento. MI 314. 314. E vou recalcular o FL. FL, como a gente já isolou. Na outra, é C. Vezes sobre P. Vezes FN. Então, FL é C. Vezes FN sobre P. Isso mesmo. E aqui eu tenho... O C é igual... Aí eu já vou pegar do meu volamento. 160. Vezes FN, né? 0,941. E vou dividir pelo P, que é o 30. Deu 5. Deu 5. Deu um pouco acima. Deu 5,02. Deu um pouco acima. Que não torna ideal se usar esse rolamento. Mas assim, em compensação, você não teria nenhum rolamento dentro desse limite, né? Então, esse seria o mais adequado. A questão toda é, talvez, olhar a tabela com mais calma. Ver se o FL é realmente entre 4 e 4,5. Né? Entre 4 e 4,5. É... Se eu pego o 116, vai dar um FL um pouquinho menor que 4. Talvez seja mais próximo. Talvez seja mais próximo e eu consigo usar com mais tranquilidade. Beleza? Mas é basicamente essa primeira partezinha de mencionamento. É basicamente isso. É você pegar o... Calcular o P... Calcular o P... Fator L. Fator de rotação. E... E aí você determina qual é o rolamento baseado no fator L. E baseado também no fator de rotação. E aí você determinar qual é o seu diâmetro externo. Ok? Não tem muito segredo determinar esse... Esse... Esse rolamento. Beleza? Bom... Mais uma aqui pra gente fazer. Cadê? 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 Vamos tentar fazer isso aqui agora. Bom, o que acontece com esse rolamento? Ele tem uma carga de 8 kN, ok? E aí ele tem um fator de serviço de 2, a temperatura. Então logo de cara, o meu P, embora a carga seja oficial, vai ser duas vezes, porque eu tenho que pegar o FS, vezes a carga que eu tenho. Duas vezes 8 kN, né? Duas vezes a força radial. Então essa P, 16 kN. Porque o fato de trabalhar com exigências elevadas, me faz eu ter que dimensionar o rolamento com uma carga que é o duplo. Tá? Não sei de onde eu tirei esse 8 kN, só um minutinho, gente. Eu viajei na maior dessa. Então vai ser duas vezes a força axial, que é duas vezes 20 Tf. 40 Tf. Ou seja, esse P é 40 Tf. Tá? 40 Tf. Aí beleza. Aí eu vou fazer a mesma coisa. É um moitão para ponte volante. Então vamos olhar o nosso tabela. Moitão para ponte volante. O que é que eu tenho aqui? É um moitão para ponte volante. É um moitão para ponte volante. É um moitão para ponte volante. O botador está só a graça. Oitão para a ponte rolante. Começando o começo. A biblioteca virtual deixa. Não é parte de veículo, ponte rolante, mas não é a disposição que você tem aqui. Não tem ponte rolante aqui. Não tem ponte rolante aqui. Então vou procurar na próxima página. Nominadores, não é. Marcos e ferramentas. Eu desci o computador dentro. Não tem nada aqui também. Ponte rolante. Rola de apoio. Correia transportadora. Política para transportadores. Transportes e tração. Tem que estar aqui no meio. Ponte rolante. Transporte e tração. Estou falando de um moitão para a ponte rolante. Rolos. Rolos de apoio de correias. Tambores para correias. Cavadeiras, cavadeiras. O moinho. Então. Fala moitão, né. Ó, transmissão para o correio de cavos. O problema dos dimensionamentos é esse. Você não consegue achar uma associação que é direta. E acaba que a gente sofre um pouquinho para tentar achar uma aproximação, né. Bom, eu tenho que moitão para ponte rolante. Vamos pensar em equipamentos de transporte. O que você mais aproxima de um moitão para ponte rolante que usa um axial de esferas? A ponte rolante, ela, o esforço dela vai ser mais que, quase que um guindastezinho, né. Tá mais para rolos de apoio de peso da carga, número de rotações. Tá mais para rolos de apoio de correias juntadoras. É... Ah, professor, eu não tô achando o que eu vou definir. Você vai definir o valor e vai falar simplesmente porque você definiu. Se tiver lógica, tá aceitando. Rolos de apoio. Tem uma certa lógica. Aguenta o peso da cinta e da carga. A ponte rolante vai aguentar o peso da... Da... Da carga e do cabo de aço, né. E o número de rotações de serviço. Então, vamos considerar esses 2,6 e 3,5. Ok? Vamos fazer. Então, vou considerar o FL. 2,5 menor que o FL menor que 3,5. E aí, mesma coisa eu vou fazer. O FN. É... Qual a rotação? Aí não fala. Só fala de oscilações. Então, eu não vou considerar o FN. Essa... Esse dimensionamento, ele... Então, eu não considero o FN. É... Vou fixar em 2,5. 2,5. O FL. E aí, eu vou calcular qual é o C. Certo? O C vai ser igual a P vezes o FL. Não tem mais sobre o FN. Então, vai ficar... P... É... Vai ser... 40... Tf... Vezes... 2,5. Esse aqui está dando 100. Tf. O que é Tf? O que é Tf? Tf é tonelada de força. Beleza? Então, esse aqui é o peso, é a força que 100 toneladas fazem. Isso aqui, para eu calcular, eu pegar 100 toneladas, que é 100 mil quilos. E vou multiplicar por... É... E vou multiplicar por... Por... 9,81. Só que está estranho, está muito alto se falou. Sempre é... Eu acho que essa aqui é diferente, eu estou dimensionando ela igual, só que ela é diferente, um pouco diferente. Deixa eu só... Porque isso já está tendo um... Só ver uma coisa pedindo livro, só um pouquinho. Essa aqui eu acho que vai usar outro método de dimensionamento. Eu vou colocar lá as impressões na carta. Rolamentos... Rolamentos de... Rolos, né? Rolamentos de... Axial de esferas. Só para te poder confirmar Porque eu acho que não é igualzinho É o que a gente está fazendo Rolamentos Péssimos, não é só indício Esse livro abrir Cadê? É de NFT, mas não tem Né? Vou botar aqui Ah tá Bom, carga estática Fs vezes P0 Beleza A gente fez correto Porque o F0 foi 2 E o P0 Era O P0 Ele simplesmente Como a carga era só axial Então Eu só Faço a carga axial Beleza? Fator de esforço estático É definido Ele mandou 2 Fixamos Carga dinâmica Quando o rolamento é acima de 10 É Pela carga dinâmica Não é o nosso caso Porque ele não é acima de 10 Ah, então eu não tenho que fazer esse mencionamento aqui não Eu tenho que fazer simplesmente esse mencionamento aqui Beleza? Então significa que eu não faço essa conta Deixa eu só corrigir aqui Eu não faço Essa conta aqui Só voltando Só que eu corrigi o que eu tinha me equivocado Então Essa conta não é necessária fazer Não precisa de FL Nesse caso Porque o FL É um fator Para a carga dinâmica Né? E esse cara aqui Ele já vai ser o meu C Tá? Só repazer aqui Para a gente poder não ficar Com dúvida Eu confundi com os outros Porque os outros tinham um giro rápido E esse não Então só para a gente Recapitular aqui Dimensionamento e enrolamento O meu P É quem? Meu P Vai ser simplesmente a força Porque é a única que age Meu P É igual a FA Que é igual a 20 tonelada a força Ok? Meu O meu C Como é estático É o fator estático Vezes P C é igual a 2 vezes 20 C é igual a 40 É Tolelada a força Beleza? Vou multiplicar Esse 40 Para achar isso Em quilowatons Só confirmar aqui É Se é o que eu estou fazendo mesmo É Para quilowatons É Você tem que multiplicar Por 9.81 mesmo Tá? Então vou aplicar 40 Vezes 9.81 Que vai ser 392 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 que eu falo do C. Então, como eu estou falando de carga estática, eu vou pegar esses valores como referência. E aqui só me sobra esse rolamento 1. Desses aqui, nenhum desses três vai aguentar. Então, logo, o rolamento escolhido. O rolamento é o 51417MP. Não é bem tranquilo, galera, é esse dimensionamento de rolamento. Beleza? E aí, eu vou, na próxima aula, eu vou entrar na parte de... Na próxima aula, eu vou entrar na parte de dimensionamento de vida útil. O próximo passo agora é dimensionar a vida útil do rolamento. Beleza? Por hoje é só. Vou passar para vocês a primeira parte de rolamento aí. Não é de nada hoje. Beleza, então. Valeu, Patrícia. Tchau. 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 Tchau.